O deputado Luiz Paulo, senhoras e senhores, quero corroborar com as falas dos deputados anteriores, presidente, deputado André Ciliano. Primeiro dizer que o que foi acordado em colégio de líderes foi pactuado e foi aprovado em plenário, se vetado pelo governador, nós temos a obrigação moral de derrubar o voto aqui. Isso é fundamental. Porque se não, isso fere um princípio decisivo da independência de poderes. Esta casa é uma casa legislativa que tem como principal função a fiscalização do executivo. Para isso tem que ser independente. Então tem que ser capaz de derrubar o voto. Não é porque a galeria tem gente ou não tem gente. Esse é um debate de princípio e é o que cabe a essa casa enquanto um poder independente. Assim vai se comportar a bancada do PSOL. Agora, esse projeto que a gente está aqui debatendo em caráter de urgência, senhoras e senhores, isso é, honestamente, nesse momento do Rio de Janeiro, isso é um escárnio. Isso é um escárnio. Isso é absolutamente violento. Eu quero dizer que nesse momento o presidente da casa não está aqui presidindo a sessão porque ele está na sua sala com um conjunto de servidores públicos numa reunião tensa, absolutamente apavorados com a possibilidade de não receber o décimo terceiro salário. É essa a situação, nesse momento em que essa casa está aqui debatendo os problemas que a Supervia tem. Diga-se o passagem, a Odebrecht, porque ninguém está falando de quem é. Quando se fala em Supervia, está se falando da Odebrecht. Vamos dar nome. Vamos falar de quem a gente está falando. A Odebrecht não pode pagar a sua conta de luz. Nós e os trabalhadores temos que pagar. Cada um dos servidores públicos do Rio de Janeiro paga a sua conta de luz. E é uma conta cara. A conta de luz não é cara só para a Odebrecht. A conta de luz é cara para todo mundo. Por que a Odebrecht não pode pagar a sua conta de luz? Para garantir o seu lucro e o seu faturamento? E o servidor público tem que pagar esse preço. Como assim o governo vai assumir as contas 40 milhões, senhoras e senhores? Esse projeto está dizendo que a Odebrecht não vai pagar a Light. A Odebrecht transforma essa dívida, o governo assume, dá isenção para a Light e a Odebrecht continua só lucrando. Até para que possa continuar financiando muitas campanhas. Ora, isso é indecente. Eu quero ser muito breve e muito objetivo. Quem votar a favor desse projeto, vai estar votando a favor da Odebrecht e contra os servidores públicos do Rio de Janeiro. É essa a questão. É essa a questão. Não tem outro debate. Não tem outro encaminhamento. Quem votar a favor desse governo, a favor desse projeto, está votando em nome da supervia para garantir o lucro. Não está votando para melhorar o transporte. Isso é balela. Isso não é verdade. Até porque tem um modelo de gestão que entregou os transportes para todas as empreiteiras do Rio de Janeiro. Quem administra o metrô é a OAS. Quem administra a barca, pelo menos foi assim durante esse tempo todo, foi Andrade Gutierrez. Quem administra a supervia é a Odebrecht. As empreiteiras têm a gestão da mobilidade. Não à toa vivemos uma das grandes crises urbanas a começar pelo problema da mobilidade. Porque hoje quem decide por aquilo que é mais importante no mundo urbano, que é a mobilidade, são as empreiteiras. São os donos do principal capital. Essa é uma escolha política que esse governo fez. É verdade que a gente está numa crise, sim. Falo para os líderes do governo que estão aqui me ouvindo. É verdade que a gente está vivendo uma crise política grande e uma crise econômica grande. É verdade que o Rio de Janeiro está muito atingido. Mas é verdade que essa crise não começou agora. O Rio de Janeiro vem sendo endividado por esse governo sucessivamente ao longo dos anos. Essa dívida do Rio de Janeiro hoje ultrapassa, deputados, 90 bilhões. Hoje, se o Rio de Janeiro fosse pagar a dívida integralmente, teria que gastar mais do que o orçamento de um ano inteiro. Essa dívida no governo Cabral e no governo Pesão cresceu 70% desde 2007. Não é verdade que essa crise começa agora. Ela se agrava agora e a gente tem que ser honesto. Mas ela não começa agora. Esse Estado vem sendo pessimamente administrado pelo PMDB há muito tempo. Essa dívida vem crescendo. Hoje, se gastam mais de 8% com o pagamento da dívida. Se gastam muito mais pagando dívida, pagando a banco, do que pagando ao servidor público. Hoje, a saúde tem 7%. A educação tem 6,5%. E o pagamento da dívida é de 8,5%. Uma dívida dos 90 bilhões, deputados. 20 bilhões estão sendo pagos em dólar. Em dólar. Porque esse governo contraiu dívida em dólar. É o irresponsável. E agora, com a taxa cambial, essa dívida cresceu quatro vezes. 20 bilhões dos 90, a gente paga em dólar. O problema é que essa conta, no final, deputado Contes, está chegando no servidor. Estão desesperados lá na sala da presidência. Querendo debater porque não querem ficar sem o seu 13º. Como que no momento onde esse governo diz e acabou de dizer que pode ser que não pague o 13º, veio para cá um projeto para que a gente pague 40 bilhões para a Supervia, porque a luz da Supervia ficou cara? E vem a AG Transp, aquele cabide de emprego de gente indicada por vários deputados dessa casa, e vem aqui a AG Transp, entrega um relatório que não diz nada. Para o relatório da AG Transp, tinha que começar dizendo qual é o lucro da Supervia. Para saber se pode ou não pagar. Tinha que trazer a planilha para cá. Aí a AG Transp faz um relatório, sinceramente, é atestado de burrice, né? A AG Transp manda um relatório para cá dizendo de quanto é a conta de luz. Não é isso que eu quero saber? Quero saber qual é a conta de luz. Eu quero transparência total no contrato da Supervia. Isso é que tem que trazer. Eu quero saber a taxa de lucro, não a taxa de luz. É isso que tem que vir para cá. Então a AG Transp não tem que tratar a gente como bobo, porque bobo não tem aqui. Bobo está fora. Então, Sr. Brasileiro, para concluir, esse projeto é vergonhoso. Esse projeto é um escândalo. É a cara do governo do PMDB. Está dizendo que vai pagar 40 milhões a Supervia, a Aldebrecht, no momento que não consegue honrar os seus compromissos de 13º com o servidor. Quem votar a favor desse projeto está votando a favor da Aldebrecht e contra os servidores públicos. E nós, do pessoal, quando esse projeto vier para a pauta, vamos pedir verificação, para que fique bem claro que deputado vota de que maneira, contra ou a favor de quem. Obrigado, presidente.